Amo seu moço daquele coloro, agricultor que ele vai passando Admirado com humor e lento, os confiados lá vai progressando Ele não vem aqui e não pede nada, são ferramentas que ele anda topando Ele é filho do nosso respeito, os alas com ele trabalhando Não toques logo no chão e me ouço pra ter imitado, acessado Seu belo dele não está na moda, confundindo essa gargalha Você não monta e vai passando, é o brasileiro da mão calejada Seu seu chapéu é nenhuma comprida, ele pagou e não te deu nada É um brasileiro que não põe a barba, o cabelo fruto da terra da barba Você não posta e se coloca o fato de que não ia ter que pegar na lixa E se tivesse que pegar na lixa Queria ver que nosso filho morrendo Pegava o bolso de um arágua E o bolo de um machado pra cortar o seno E enfrentar os violas do sol Com o verão forte com sua alma alterna Jura a rei e a rei e a rei e a janta No mês de julho com forte brilhando Com as bolsinhas finas dedicadas E a vontade do seu amor de Deus No mês de julho com sua alma alterna E o bolo de um machado pra cortar o seno Amém.